Olá, meu nome é Cléber Cabral, eu sou Auditor Fiscal da Receita Federal, há 25 anos, e estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa de gestão executiva. E hoje nós temos aí como convidada uma pessoa muito brilhante, muito especial, larga experiência, e veio nos trazer esses talentos todos, para a gente bater um papo bem gostoso. Cléber Rebouças, muito obrigado pela tua presença. Eu lhe agradeço. Obrigado. Cléber, conta um pouquinho para os nossos internautas, onde você nasceu, o que você trouxe aqui para São Paulo, para ajudar na cidade e tudo, e a sua trajetória profissional. Eu sou a Cléber de Bolsas, nasci em Feira de Santana, na Bahia, e vim para São Paulo com 28 anos. Quando eu saí da Bahia, fui morar no Rio de Janeiro, lá no Rio, eu terminei meu colegial. Quando eu terminei o colegial, eu não sabia se eu seria empreendedora ou ia ser funcionária. E aí eu optei para abrir uma empresa, abrir um salão de cabelereiro, com a sociedade, ali não durou quase 10 anos, mas aí não deu certo a sociedade. Eu finalizei e vim para São Paulo, porque na cabeça já tinha mudado, eu já queria estudar. Aí eu cheguei em São Paulo, estudei, fiz faculdade, fiz pós-graduação, fiz comunicação, fiz marketing. E aí, depois que eu finalizei, fui trabalhar na comunicação, trabalhei em televisão uns 6 anos e meio, mais ou menos. Depois que eu trabalhei nessa TV, uma TV de comunicação, eu fui para, eu resolvi ser funcionária. Perfeito. Continuar. Depois eu resolvi ser empreendedora. Muito bom. Na área de imóveis, na qual eu estou trabalhando hoje. Perfeito. E aí, como tudo em tudo são flores, a gente sempre, nós que somos empreendedores, que procuramos batalhar e correr atrás, sempre temos altos e baixos. Nosso emocional tem que estar muito preparado para isso. Você tem que estar determinado e focado naquilo que você busca, naquilo que exatamente você quer. Então, eu nunca desisti. Quando você chegou no Rio de Janeiro, você viu lá que tem todas as Rebouças. Sim. E depois que veio para São Paulo, tem a vida Rebouças. Você não conhece, depois que você estava lá fora, você não sabia que tem? Quando eu cheguei no Rio, eu sabia. Ah, já sabia que tem? Saber que lá era o próximo. Ah, entendi. A vida da Rebouças, lá no Rio, que vai no Túnel, né? Exatamente. No Túnel Rebouças, o mar é bem próximo, mas no Pós-Nivell, no Rio de Janeiro. Eu falei, gente, mas não usando o meu nome, isso é minha autorização. E chegou em São Paulo, tem um homem também, muito conhecido. Cheguei em São Paulo, também, uma menina com o meu nome. Eu falei, mas ninguém me autorizou. Meu pai nunca me comunicou isso. Pode ser, pode ser. Segundo a história aí, os meus bisavós eram portugueses. Eu não sei se isso é verdade. Eu tenho buscado isso, até estudado ultimamente sobre a árvore genealógica, mas até então o que eu encontrei foi isso. E tenho procurado aí desvendar esse mistério, que eu gosto muito disso. Arvore genealógica, saber de onde a gente veio, quem são os nossos anteriores. Hoje está mais tranquilo, viu? Tem até software que veio. Isso, isso, isso. É esse mesmo. Já me calhaço também. Então, eu estou pesquisando ainda sobre edição. Tá certo. Valeu. Ô, Cleide, você gostou da área de marketing e comunicação? Ah, gostei. Eu acho que me identifiquei muito. É porque você gosta de gente, né? Eu gosto. Então, se não precisar, eu estou salientando isso, porque tem muitos alunos aí de ensino médico que estão aí para decidir a escolha da vida, né? E aí tem que optar por exatas, uanas, perrores ou tecnologias, né? E só que hoje, antigamente era uma profissão correta da vida. Hoje a gente pode fazer várias coisas, né? Mas assim, você já tinha certeza que era de gente que gostava. Isso. Você não queria fazer nem exatas, nem... Não, eu não queria. Eu queria algo que eu pudesse ter contado com pessoas. Entendi. Com seres humanos. Tá. Independente dos outros falarem. Ah, em ser humano eu confio. Eu falei, gente, mas eu nasci com ser humano e para você viver, você tem medo de você. É verdade. Né? Então, assim, não. Mas o pregadorismo, acho que faz parte disso, né? É. De você investir e acreditar no outro. Sim. Ou é possível você ser feliz. Isso. Ou é possível você ser feliz sem ajudar o outro. E tem que ser isso recíproco. Verdade. E aí eu falei, não, não, não. Eu acredito. Então, eu vou investir nos seres humanos, que é isso que eu acredito, é isso que eu busco, né? E tem dado certo. Não tenho o que reclamar, dá o momento. A experiência na TV, como foi? Você conheceu bastante gente? Ah, conheci bastante. Conheci os dois lados, né? Claro. Conheci os dois lados porque eu trabalhei na administrativa. Mas eu tinha... E aí o senhor também me recordo. Ah, que bacana. Já na Barra Funda. Não, lá na Barra Funda. Na Barra Funda. Tá na Barra Funda. Porque eles vieram entrar lá na... É do aeroporto? Isso, o próximo aeroporto, exato. Na época o presidente era o Alexandre Raposo, no qual somos amigos até hoje. Que bacana. Eu, a esposa, a Ana Cláudia, que são pessoas maravilhosas, não tem o que dizer de ambos. E a gente se vai até hoje, né? Somos amigos. E lá você, como a área é muito grande, caminhar a festa é dar bastante lá. Ah, assim. Internamente, dentro do... Internamente, sim. Internamente, né? É uma academia até, né? Assim, de... Porque vai pra lá, vai pra cá, né? É. E eu tinha acesso a todo mundo, né? Todas as salas, as salas de produções, ao jornalismo, né? Ou o setor de operações. A área de logística lá, não sei se assustou um pouco, porque assim, ó... Hoje o cenário aqui, aí acabou aquela gravação, o pessoal... De maçanaria, de coisa... Cai tudo aquilo lá e monta outra coisa. Quando eu desmontava, né? Eu achava, eu falei, gente, mas era tão lindo. E após a... E como virou isso? E a dinâmica muito grande, né? Eles conseguem, assim, uma facilidade. Uma rapidez não está desmontada. Como tirar essa cadeira daqui e colocar uma outra. Mas é inteligente, porque assim, reaproveita tudo, né? Encaixa tudo com isso, pra evitar pregos. Não existe lixo, existe arquivo. Eu acho isso muito interessante, né? Lixo lá não existe. Então, essa palavra, ah, isso aqui já foi usado no programa tal, com o produto do tal, no programa do... O Rodrigo Fado, por exemplo. Ele volta, nem que for com outra pintura, né? Volta com outra pintura no programa do hoje em dia. Tá no laterórdio, né? É, é muito legal. E gera muito emprego também, né? A gente gera muito emprego. É muito legal. E as pessoas valorizam muito isso, né? As melhores ofertas... Eu conheci pessoas em várias áreas. Eu conheci muitas de artistas simples, né? São pessoas que... Tem pessoas que eu falo com eles até hoje, né? A Ticiano Vieira é uma delas. O Atriz e os outros também são pessoas maravilhosas. Eu amo essas meninas, né? Que elas... Eu acho que é gente como a gente, sabe? São pessoas que não precisam... Ah, eu sou artista, né? Eu estou em frente a dela. E você vê, quando você a conhece, você vê que são pessoas maravilhosas. É, mas a estudante é bacana. Agora, tem outros lados também. Tem gente que, às vezes, dentro das câmeras é uma pessoa, e fora dela é outra pessoa. Ah, sim. Tem pessoas que a gente só cumprimentar com a educação. Infelizmente, não existe isso. É, você vê, no século XXI, tem muita gente que é soberba ainda, né? Deve ter... E não precisa, né? Não precisa, Ken. Porque todos nós estamos no mesmo lugar. E todos nós seríamos enterrados no mesmo lugar. Não existe diferença de classe, de cor, né? De as diferenças econômicas, posso assim dizer. Por quê? Porque o que vai diferenciar é a sua oportunidade e as escolhas que nós fizemos. Né? Porque a mesma necessidade que o bilionário tem, aqueles menos favorecidos, o pobre que mora na fábrica, ele tem a mesma necessidade. É, é verdade. Entendeu? A gente tem que saber respeitar isso. Saber que a oportunidade vem para todos. O que faz a diferença são as atitudes. Diante da graviversidade, qual a sua atitude é daquele problema diante de você? Qual a sua atitude? Você vai chorar ou vai vender o lenço? Perfeito. Então, é isso que vai fazer. A gente dá a volta para o cima e fala, não, não, não é o meu momento. Eu quero realizar sonhos, eu quero realizar os meus objetivos e vou fazer por onde isso acontecer. Eu sei que para trás tem uma trajetória e para ele tem que pagar o preço. Isso. Né? Daí eu chegar do outro lado, eu sempre tenho que pagar o preço. Mas a gente está disposta a pagar. Toda escolha, a gente, quando a gente escolhe uma coisa, a gente acaba tendo que renunciar a uma coisa. Escolher a renúncia da gente. Sim, sim, sim. Tudo aquilo que a gente quer conquistar na vida, existe renúncias. Eu não posso falar tudo. Eu não posso dizer sim para tudo. Se eu tenho um foco, um objetivo, eu preciso dizer não. Mesmo que essa pessoa, né, que seja um familiar, que tenha uma festa familiar, né, um aniversário, mas não. Eu preciso estudar. Eu preciso assistir o documentário. Eu preciso ler o livro. Então, eu tenho que renunciar a esse evento, a essa festa, para que eu possa adquirir outras coisas. Já. Entendeu? Isso é foco, isso é determinação. Não importa o que o outro vai falar. O outro não sabe do seu objetivo. O outro não sabe dos seus sonhos. Então, tem que corretar dos seus sonhos e é você. E a parte de palestras aí, como é que é? Você, a primeira vez que você foi dar uma palestra, você se sentiu tímida, ali eu fui na barriga. Ah, muita. A primeira vez que eu fui dar uma palestra, fui na faculdade, né. Certo. Assim que eu finalizei. Mas a hora que você começou, assim, aqueles minutinhos antes, eles são meio termináveis ou não? Nossa, olha quem é filho já na barriga. Mas eu sempre tive bons assessores, eu posso assim dizer. Que foi até o coordenador da escola, do senhor Claus, não sei se ele está aqui na faculdade. Quando eu finalizei em 2012, foi em 2012, 2014. E aí ele falou assim, não se preocupe, nós estamos aqui do seu lado. Porque ele viu que eu estava tão nervosa. Ele chegou a perceber. Aí ele falou assim, não se preocupe, eu estou aqui do seu lado. Como você quiser parar, eu vou e dou continuidade. Eu falei, ah, você pode continuar com a mim? Eu falei, nossa, que alívio. Quando ele falou isso, eu me senti mais tranquila. Mas ele viu que eu estava nervosa, ele queria me tranquilizar. E eu falei, tudo bem. A palestra vai falar 30 minutos e eu vou de 50. Ah, que bacana, que bacana. E você falou sobre o... Eu falei sobre a minha trajetória. Ah, que bacana. Porque mulher, nordestina, negra, chegar em São Paulo, tem uma faculdade, conquistar algo na vida, é muito difícil. E eu tinha que falar para aqueles alunos que estavam decidos, não sabiam o que escolher, o porquê que eu escolhi o marketing. Eu já era minha segunda faculdade, fiz comunicação também. E aí eu queria que eu falasse a minha história. Mesmo que eu sou a primeira filha a ter uma faculdade na família. Entendi. Então eu tive muita coragem, tive muito empecilho na minha própria família. Ah, não dá certo, se o Flávio não é mais inteligente que você, você não tem faculdade, o que você vai ter? Ou você vai gastar tanto dinheiro, né? Exatamente. Existem pessoas que têm faculdade, mas não tem um emprego, não tem uma empresa, e você acha que você vai ter? Existe isso. Então você tem que ter um emocional muito aplicado e ter a certeza daquilo que você está buscando, para você conseguir alcançar aquele objetivo. Porque o empecilho e as pecinhas, digamos assim, elas vão surgir. E às vezes a pessoa que você vem nos espera, que foi o meu lado, a minha própria família. Entendi. Ah, não acredito que você vai conseguir. Eu falei, não, mas eu vou. É, mas a verdade é assim, é o superprotestorismo. Sabe, né, assim, ó, você não custou disso, qualquer coisa nós estamos aí, né? Mas a gente tem que ter as nossas escolhas. Que legal. Temos que ter muita atenção. E também sermos eternos aprendidos, né? Somos, somos, somos. Sempre alunos, né? Gente, eu sou aluna, viu? Se eu falar alguma coisa aqui com alguma de uma experiência, por favor, pode guardar e comentar e dar seguimento. Não vejo problema nenhum nisso, porque eu acho que nós estamos aqui sempre para aprender. Um dia sim, o outro também, né? Meu avô sempre me ensinou que a gente aprende até nos últimos minutos de vida. Ele foi embora com 89 anos, ele nos ensinou muito sobre isso. Ele falava que ele sempre aprendia. Até mesmo os netos, né? Eu acho que ele está bonito, né? Eu falava, mas eu não sei se sabe tudo, de criança, né? Você sabe do ele? Não, não sei. A gente aprende até o último minuto de vida com a filha. Verdade, né? Pô, eu entendi. E quando você fez posse em gestão pública, aí você viu como que é administrar uma cidade, né? Sim. Ou um país. E isso também é bom, porque como fala também finanças, fala, sei lá, infraestrutura e tudo, até para os seus negócios de empreendedorismo, ajuda também, né? A visão, né? A relação, sim. Porque tem o momento... Porque tem o planejamento, né? E a gente também entendeu que é o municipal, que é federal, né? A gente tende aí a gente saber direcionar para onde vai os nossos impostos, né? A gente sabe que existe o executivo, o legislativo, o judiciário. Tudo isso eu aprendi na pós-graduação. Então, isso foi muito... Me deu, assim, uma amplitude daquilo que eu achava que era política. É. E o bacana é que aí você acabou conhecendo mais os estados, né? Assim, como que o Brasil é grande, é como se fossem vários brasileiros aqui dentro, né? Exatamente. Cada um com a sua cultura, cada um com a sua administração, né? Porque tem a prefeitura e tem o governo. Os dois órgãos precisam começar para que ambos possam andar. Mas, na prática, assim, dependendo do partido, tem aquelas rusgas, essas coisas? Tem, tem. Mas existe partido, né? Não sei quem criou isso. Eu, particularmente, sou um outro partido. Eu acho que o governo federal distribui muito dinheiro para pessoas que faz muito pouco pela sua cidade, pelo seu país. E o meu posicionamento, depois que eu fiz gestão pública, eu entendi isso. Que é distribuir um dinheiro, milhões, né? O governo federal abre os cofres públicos para injetar dinheiro desses partidos. Ele tem feito o que pela minha cidade. Ele tem feito o que pelo meu país. Então, a gente não vê esse dinamismo, a gente não vê essa coerência, de se preocupar com o outro. O que é essa nossa preocupação hoje? Eu acredito, que todos nós vivemos nesse mundo para ajudar o outro. para fazer o bem sem olhar a quem? E partindo da política, a gente não vê isso hoje. A gente não vê, a gente talvez morre em alguém, e aí? Essa pessoa vai fazer o que pela minha cidade? Ela fez o quê? Para o primeiro bairro onde ela mora. E você busca esse diferencial que ele poderia ter feito quatro anos e não fez. E o senhor me fez o seguinte, eu acho que ainda não é, mas deveria ser assim. Todo candidato a vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal e até o Senado deveria ter uma pós-graduação em questão pública. Pelo menos que ela coma uma opção. Eu acho que a pessoa vai dar uma visão de planejamento, do direito. Exatamente, exatamente. Não importa o cargo que ele vai ocultar, ele seja o vereador da cidade que tem 10 mil habitantes, por exemplo, mesmo que seja, mas tem que ter uma graduação. Ele não pode chegar lá por nada, não sabe ler, não sabe escrever, o cara é governador, presidente. Então, ele continua com o mesmo olhar de quando não era. Exatamente. Bacana. O Clique, nós estamos em instantes finais, tá? Muito obrigado aí, agradeço imensamente. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para os nossos internautas e também os seus contatos. Ah, então, agradeço, Tênia, pela oportunidade. Muitíssimo obrigada. Viu, obrigada mesmo. Adorei estar aqui. E é isso, eu sou a Cleide Rebouças, caso você se inscreva e me encontrar no Instagram ou no Facebook, é Cleide Rebouças. E o meu contato é 11 São Paulo 98663-9544. Se eu puder ajudar, será um prazer. Perfeito. Gratidão mais uma vez, tá? E muitas felicidades. Obrigada. Então, nós, com os agradecimentos, então, a essa talentosa Cleide Rebouças, nós analisamos mais uma gestão executiva. Um grande abraço e até a próxima. e até a próxima. e até a próxima. e até a próxima.